Aranto, nunca mais você terá dúvidas, conheça a verdadeira planta, neste vídeo eu vou ensinar você a identificar a verdadeira planta de Aranto, que foram feitas pesquisas e está sendo estudada para combater as células cancerígenas, nunca mais você terá dúvidas em reconhecer essa planta depois desse vídeo, vamos começar por essa planta pessoal, o nome científico dela é Calanchoe tubiflora também conhecida como Aranto, outros nomes populares são bálsamo alemão, cacto da abissínia, cacto japonês flor da abissínia, dinheiro em penca, suas folhas são rajadas e carnosas, essa é a Calanchoe tubiflora você pode ver que ela é bem destacada mesmo, bem tigrada mesmo, bem rajada, está vendo? não é a planta que está sendo pesquisada, você pode ver que as brotações laterais delas não são bem evidentes são mais na ponta das folhas, e ela também não tem a dobrinha no final da folha, mas na frente eu vou mostrar a vocês a dobrinha da verdadeira, vamos para a próxima, esta próxima planta pessoal, o nome científico dela é Calanchoe pinata, também conhecida como Aranto, outros nomes populares, flores da fortuna, folha da costa, erva da costa, folha grossa, folha da vida, coirama, coirama branca, coirama brava, roda da fortuna, saião, saião roxo, amor verde, para tudo, planta do amor, sempre viva suas folhas possuem formato oval e arredondado na base e suas bordas são serrilhadas essa também não é a planta que foi pesquisada pessoal contra o combate das células cancerígenas você pode ver que ela é toda verde descendo para o caulinho é meio arrocheado não tem as manchinhas embaixo da folha não é tigrada é verde e não tem o formato de canoinha triangular esta não é a planta verdadeira entre aspas e você está visitando meu canal pela primeira vez seja bem-vindo ou bem-vinda pessoal aproveite de um gostei aí no vídeo para que esse vídeo seja sugerido para mais pessoas e elas terem acesso a esse conhecimento também vamos continuar a penúltima planta que estou mostrando nesse vídeo pessoal também conhecida como aranto é esta daqui pessoal nome popular dela mãe de mil mãe de milhares por causa dessas brotações aqui ó essa daqui põe bastante é aqui ainda não está muito ela expõe mesmo bastante mesmo se propaga bastante mesmo a mãe de mil mesmo ela mas essa não é a verdadeira pessoal que foi pesquisada fizeram estudos com ela para combater as células cancerígenas essa não foi estudada essa não é a verdadeira ainda eu creio que muita gente confunde ela porque pessoal vamos se ater aos detalhes ela tem essas brotações e principalmente pessoal ela tem essa dobrinha aqui na folha a verdadeira também tem essa dobrinha aqui na folha a letiverens que é essa aqui e a verdadeira tem essa dobrinha tá vendo aqui ó dobrinha aqui na folha e outra coisa também pessoal ela é meio triangular também ó só que ela é mais larga tá vendo ela é mais larga do que a verdadeira a verdadeira ela é mais estreitinha aqui ó não é tão alargada assim não e é mais comprida ela outro detalhe principal pessoal que você não vai ter mais dúvidas é que a calanchoe letiverens ela não é malhada atrás ó tá vendo ela é completamente verde não tem aqueles pontinhos aquelas listrinhas arrocheadas atrás dela ó é totalmente verde ó tá vendo não vai restar nenhuma dúvida a você mais a mãe de milhares letiverens não é a planta pesquisada contra o combate das células cancerígenas e por último pessoal aqui está a verdadeira planta que foi estudada no combate às células cancerígenas em diversos países e ainda está sendo estudada é o nome científico dela é calanchoe daigremontiana outros nomes populares para ela mãe de milhares aranto calanchoe planta chapéu mexicano planta jacaré espinha do diabo planta panda planta panda planta maternidade tem coloração verde médio e meio acinzentado acima das folhas e com manchas roxas embaixo essa é a verdadeira aranto que está sendo pesquisada pessoal possui folhas do tipo lanceoladas carnudas que chegam de 15 a 20 cm de comprimento e cerca de 3,2 cm de largura veja como são as folhas dela ó tá vendo formato triangular bem mais estreita do que a letiverens tem a dobrinha embaixo no final da folha tem aquela dobrinha ó tá vendo embaixo da folha tem as marquinhas tigradas os pontinhos esta daqui é a verdadeira pessoal verdadeira entre aspas né porque todas são chamadas de aranto mas a verdadeira mesmo que a pessoa está fazendo aí e estão tomando é a calanchoe daigremontiana é a daigremontiana pessoal essa é a planta verdadeira não esqueçam não ó aqui aparece meu rosto você ainda não é inscrito clique aqui no rosto aparece o nome inscrever-se aí você se inscreve desse outro lado aqui ó aparece duas opções de vídeo pode ser uma dica aí que você esteja querendo aprender você continua assistindo ao canal valeu um abraço a todos e fiquem com deus não esqueçam não ajude aí o pernambucano um